Uma mulher foi vítima de uma tentativa de homicídio agora há pouco na zona norte da cidade de Londrina. A vítima foi identificada como Leiliane Fernandes Gonçalves, 29 anos de idade. Ela deu entrada no hospital evangélico, vítima de um disparo de arma de fogo. O tiro acertou de raspão a cabeça dessa senhora. Ela estava no Jardim Beleville, na região norte, quando foi alvejada pelo disparo de arma de fogo. Constatado ali pelo pessoal do SEAT, então, que o tiro acertou ali uma parte vital, mas o tiro de raspão, graças a Deus, né? O que aconteceu nesse caso é só depois dos levantamentos feitos pela polícia militar, tá? Então, logo mais assim, no tempo quente, eu vou trazer mais informações amanhã, porque a gente vai gravar entrevistas com os policiais militares para saber o que aconteceu com essa jovem senhora, tá? Aconteceu agora há pouquinho no Jardim Beleville, zona norte de Londrina.